Um mês depois e aquela mistura de sentimentos se faz muito presente na vida da Jussiara. Quando o Henrique chora, ela chora junto. Ele sabe que você é a mãe, mas ele não lembra disso. Ele não chora um pouquinho, cala não. Ele chora direto e grita, começa a gritar. O bebê está uma torinha, com dois meses, pouco mais de seis quilos e cheio de dobrinhas. A Jussiara estava aqui me contando que as duas horas mais difíceis do dia são quando vai amamentar, que geralmente o Henrique não quer pegar o peito, aí ela precisa tirar o leite para dar na chuquinha. E durante, quando começa a chegar a noite, que é um chororô danado, né Jussiara? E aí possivelmente chorando por causa de cólica, mas aí a noite é uma criança. É verdade, tem sido difícil, mas vai dar certo. E ele não está dormindo muito bem a noite não? Não. Só, às vezes, de dia ele dorme tranquilo, mas também quando chora, sai de baixo. A troca dos bebês foi no dia 8 de fevereiro, depois que dois exames de DNA confirmaram que as famílias não estavam com o filho com sanguíneo. Dia que ficará marcado para sempre na memória de todos os envolvidos. Os bebês terem sido trocados foi algo horrível, mas também permitiu que o caminho de duas famílias se cruzassem e que as duas mulheres se tornassem amigas. Essas fotos são da última vez que se viram pessoalmente e até vestiram os bebês com o tímido coração. A Juciara não descarta a possibilidade de um dia, quem sabe, se mudar para perto da Viviane. Enquanto isso, a adaptação de mãe e bebê seguem firme por aqui. Quando ele escutar a minha voz, será bom se ele lembrar que quando ele estava na barriga era a minha voz que ele ouvia.